Vim falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso lançamento, a prensa Easy Express. Nós temos disponível em duas cores, azul e rosa, voltagem 110 e 220. Junto com a máquina de vocês, vocês receberão um manual de instruções já em português, o que vai facilitar a vida de vocês. Mas aqui também eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a configuração da nossa máquina. Aqui nós temos o painel, elas estão marcando em Fahrenheit, a parte de cima, temperatura, a parte de baixo, o tempo. A primeira configuração que nós vamos fazer é de temperatura. Então eu vou deixar apertado o nosso botão liga e desliga por 6 segundos. Aqui ela abriu a minha configuração. Vou configurar ela em 374 Fahrenheit, que equivalem a 190 graus. A máquina desligou, agora nós vamos pra configuração de tempo. 10 segundos. Aqui nós abrimos configuração de tempo. Então aqui eu vou trabalhar com ela em 90 segundos. A máquina vai desligar. Agora sim eu vou ligar a máquina novamente. Vocês têm que prestar atenção que o botão laranja, o botão liga e desliga, quando ele estiver laranja, significa que a máquina de vocês ainda está aquecendo. A hora que ela estiver verde, ela já está pronta pra trabalhar. Aqui nós temos o controle do acionamento de peso, que é que vai fazer com que a máquina de vocês, a hora que vocês colocarem o produto ali, ela faça o fechamento automático. E também, quando o nosso produto já estiver pronto, ela tem a abertura automática. Fora isso, controle de pressão. Então, como vocês puderam perceber, é uma máquina que veio sim pra facilitar o nosso trabalho de sublimação. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.